Vamos torcer Vamos torcer de coração Salve o guerreiro de Goianinha Salve, salve o meu perdão Forçado a Grécia E tradição Meu clube amado Palmeiras do meu coração Vamos torcer, torcer, torcer Vamos torcer com emoção, com emoção Sou da torcida Esmeraldina Que cante e vibra sua paixão Vamos torcer, torcer, torcer Vamos torcer de coração Salve o guerreiro de Goianinha Salve, salve o meu perdão Forçado a Grécia E tradição Palmeiras do meu coração Palmeiras do meu coração Palmeiras do meu coração Palmeiras do meu coração